E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nios. Bem, depois aí, a gente vê essa cena aí engraçada com o franguinho, né? E com a Nico admirando a sua obra-prima. Vamos aqui iniciar, né? A missão 3. Bem, a gente pode personalizar. A gente pode ir no menu principal. Vamos aqui ver se eu consigo personalizar alguma coisa. Eu ainda estou meio que me acostumando com isso. Punho da Destruição. Poder perfurante. Nossa! Interessante. Vamos ver. Eu quero... Deixa eu ver. Tem aqui a Dave Brake. Isso aqui eu já comprei, já? Ah tá. Isso aqui é para a gente conseguir carregar o motor da espada, eu acho. Cara, eu não uso muito isso por enquanto, então vamos aqui ver. A gente pode expandir, né? Ele pode levar até 4 cargas, né? Aumente o tamanho do paint, aumentando para 4 o número total de Dave Brakes que podem ser levados em uma missão. O que é isso? Isso aqui vai ajudar. Cara, pode colocar até 8. É, tá de bom tamanho. Tem vários combos aqui, né? Embaralhar. Segura R1 mais L de trás para frente. Caça níqueis. Nossa, isso aqui é legal. Vou dar aqui um teste rapidinho para a gente ver como é que é esses movimentos. Lembrando pessoal, um gostei ajuda bastante, viu? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comentem, compartilhem porque ajuda demais. Bem, o vazio. O vazio é um campo de treinos que oferece liberdade para você testar talentos e técnicas. Use as configurações no menu para preparar a sessão de treinamento ideal. Ok, segura R1. Não entendi. No chão, pressione R1. Mais L. De trás para frente. Ah. Entendi. Ah, eu pensei que ele atacava. Não achei esse golpe muito útil, mas tudo bem. Ele demanda muitos movimentos e eu fico com a guarda aberta por muito mais tempo, mas está valendo. Ok, eu não comprei. Espera aí, não. A gente pode comprar também elas. Deixa eu ver o equipamento que eu tenho. Itens. Isso aqui vai aumentar um cristal feito de quatro fragmentos das duas energias vitales. Aumenta a vida. Isso aqui é muito bom. Eu estou precisando. Uma pedra que era do método seco. Tem o poder de trazer os mortos de volta. Ok, por enquanto eu acho que eu vou precisar somente disso. Vamos aí seguindo em frente. Punho turbinado. Um talento do punchline que permite que o usuário dê um soco com propulsão máxima. Mesmo de que o usuário serão empurrados para trás por um golpe certeiro. É, aqui só são instruções. Ok, vamos aqui iniciar a missão. Um talento do Gerbera que permite que o usuário dispare raios de três passantes. Atirá-los em... Ok. É, mais dicas aqui, né? Não. Tudo bem, vá sair! Muito bem para o trabalho. O que você disse? O que você disse? Você pode atravessar partes da fase. Ah, tá! Ei! É isso aqui! Muito bem! Mentira alada! Opa! É isso aqui! Não sei se você acertar. Eu vou te dar uma vez. Eu acho que vai demorar. É isso aqui! Eu acho que vai desesperar. Você pode desesperar em frente. Não é? Não é? Mas eu vou desesperar. Acho que vou lidar com o próximo. Tem que começar em algum lugar. Fragmento de orbe azul. Tem que pegar mais 4 ou mais 2. Eu acho que peguei 1. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bem. Cadê os pontos aqui que a gente pode se apoiar? E aí? E aí? E aí? Tudo bem. Nós estamos subindo essa coisa. Algumas raízes da árvore demoníaca. Algumas raízes da árvore demoníaca tem coágulos de sangue. Destrua-os para obter orbes vermelhos. Destruir os coágulos também pode abrir novos caminhos ou acionar algo nas proximidades. Ok, então dá pra gente abrir aqui o caminho também. Sim, dá pra liberar caminho. Boa dica. Eu tinha visto alguma coisa aqui também. Cadê? Ah, eu tinha visto aqui uma devia. E aí? E aí? E aí? Eu tenho visto essas raízes aqui. Eu tenho visto em algum lugar. Ah, bem que eu percebi isso. Tem que achar mais outro, né? O som da água que é no ouvido caindo aqui desses lugares é muito intrigante, é muito bem feito, viu? Ah, uma parede falsa? Eu acho que é. É, eu acho que é só isso mesmo, né? Sim. É, eu acho que é isso mesmo. E aí, não era pra abrir em vez de aparecer alguma coisa pior aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os gado marcha daqui é chato. Vamos lá. Ok, parece que é pra cá que a gente tem que ir. Ah, dá pra explodir aquilo ali. Oh. 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 Nostalgia Desvio da Aniquilação Uma outra Dave Break diferente Como é que muda? Eu nunca aprendi O que você disse? Desculpa! 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 Desculpa, Niko Ok, eu queria dar uma testada nessas habilidades É, é pra cá, não? Você quer que eu siga a você? Sem dúvida, assalado Você traz essa porra para mim Caramba! Caramba! Desculpa! Desculpa! Tchau! Tem outro? Parece que ele queria pegar alguma coisa dela, desse... Desse demônio, mas não entendi, ele não pegou nada Ficou legal essas partes aqui dentro de prédios, ficou interessante Sem força, você não pode proteger qualquer coisa, eu sei isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou morrendo, trouxe-me uma pizza? Isso aqui é entregar rápido Tá aí, a gente dizia que os personagens não comiam durante os jogos, né? Mas acho que é só um jeito de falar Eu não quero evoluir nada não, por enquanto eu acho que dá pra gente prosseguir com o que temos Ok, tchau Nico Caramba, olha que legal Quando eu consigo chegar aqui no centro, será, da árvore demoníaca? Tchau Uau O que? Sem chit-chat ou monólogo? Só chegando até o ponto, hein? Há algo diferente sobre isso. E aí E aí Ele faz várias combinações, vários padrões diferentes de ataque, né? A CIDADE NO BRASILE Isso não parece bem, eu preciso parar. Você está tão enganado, por que eu te feche? Tchau, tchau. Nossa! Super! Metade sereia, demônio, anjo Olha a Lady Metade sereia, demônio, anjo Ei, solta a sua coca Não faça nada que eu não faria Chica-fum-wow, chica-fum-wow Kittier vai me matar agora Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou, por favor, clique em gostei Se inscreva no canal, comente aí Compartilhe e aguarde o próximo episódio Um grande abraço a todos e tchau 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 Tchau